Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar aqui no canal esse ursinho super fofo. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram e vocês votaram. Então, hoje eu trouxe essa aula aqui completinha para o canal para ensinar para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar é o tamanho que ele fica depois de pronto. Ele fica com mais ou menos 13 centímetros de altura. Você pode fazer para decorar ou para presentear. Lembrando que o Natal está chegando, então aproveita essa época para vender bastante. Para começar, a primeira coisa que nós vamos utilizar é uma bola acrílica. Eu estou utilizando aí um pouquinho de óleo de cabelo. Você pode usar um silicone ou olhinho que você tiver, desde que seja de cabelo, para passar aí dentro da bolinha. É bem pouquinho mesmo, só para ele poder grudar o glitter. É importante espalhar bem para o glitter ficar todo espalhadinho na bola. Em seguida, eu vou jogar o glitter em volta de toda a bolinha. E vou fechar essa bolinha e vou dar algumas batidinhas para esse glitter poder se espalhar dentro da bolinha. Você pode utilizar glitter de outra cor também, dependendo da sua decoração. Eu escolhi o dourado, que eu acho que combina bastante com o vermelho. E aí, a bolinha está pronta. Eu dei umas batidinhas aí para o glitter poder soltar bastante. E ela ficou assim. Se você quiser utilizar essa bola assim, direto na sua árvore, ela também vai ficar muito linda. Bom, e aí eu vou pegar a massa, então, para começar a fazer a cabecinha do urso. Eu vou deixar a lista de materiais na descrição desse vídeo. Então, você pode dar uma olhadinha direto lá para saber todos os pesos e medidas. E aí, eu começo fazendo uma bolinha, pressionando bem na mesa. E em seguida, eu vou colocar a minha bola de isopor bem no meio. Eu vou puxar o excesso de massa aí nas laterais e puxar na parte de trás também. Esse processo é um pouco diferente do processo que eu costumo fazer para as cabecinhas. Eu não vou cobrir totalmente, puxar toda a massa para baixo. A minha intenção é deixar essa bola no centro da massa. Então, ela vai sobrar um pouco de massa em todas as laterais. E aí, com a palma da mão, eu vou alisando e vou dando formato nessa cabecinha. Eu quero que essa cabecinha fique arredondada, mas eu também quero que ela fique levemente triangular, para ficar mais fofinha. Então, eu vou alisando aí bastante com a palma da mão. Essa massa que eu estou utilizando é a massa da Policol. Eu resolvi utilizar para testar e para mostrar para vocês aqui. Então, ela é uma massa bem mole. Ela pega muito as digitais conforme eu vou mexendo aí. Por isso que eu estou alisando bastante, para poder deixar ela bem lisinha, sem nenhuma marcação. Então, depois de feita aí a cabecinha, eu vou colocar aí a marcação dos olhinhos. Então, eu estou utilizando um boleador para fazer essa marcação. Vou continuar alisando aí, porque conforme eu apoio na mão, ela vai pegar as minhas digitais. Vou atravessar um palito, que vai me ajudar a deixar essa massa secando. E vou aproveitar aí o palito para poder alisar essa massa aí na parte de trás, na minha mão, para não deixar com nenhuma marcação. E aí, na hora que eu estava fazendo, eu não gostei muito da distância entre os olhinhos. Então, eu utilizei meu rolinho aí para alisar novamente a região da marcação aí. E fiz essa marcação um pouquinho mais distante. É importante deixar bem centralizadinho. Eu fiz praticamente no meio da cabecinha. E em seguida, eu vou deixar essa cabecinha secar. Então, você pode aguardar aí, em média, uma, duas horas, depende da temperatura da região que você mora. Aguarde o suficiente até essa cabecinha criar uma película aí nessa massa. Pode ver que a cor dela já mudou um pouco. Em seguida, com essa massa, que é da mesma cor da cabecinha, só está bem clareada com branco, eu vou fazer o focinho desse ursinho. Então, eu fiz um rolinho aí, estou achatando para poder dar o formato dele. E em seguida, eu vou utilizar a cola branca para poder colar esse focinho na cabecinha. E se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para você acompanhar aqui todos os vídeos do canal. Você pode também participar aqui da área de membros e apoiar o canal. E também aproveita para assistir todos os vídeos que tem aqui na playlist, que tem bastante conteúdo bacana. Bom, em seguida, eu estou utilizando a palma da mão para poder fixar bem esse focinho e deixar ele bem lisinho aí na cabecinha. Vou utilizar o boleador para fazer a marcação do narizinho. E o nosso ursinho aí já está tomando forma. Em seguida, eu vou fazer as orelhas. Então, eu peguei a massa, fiz uma bolinha. Utilizei o dedão aí para marcar o centro e deixar um pouco mais fundo. E em seguida, com a tesoura, eu vou cortar a parte de baixo aí só um pedacinho para poder dar esse formato da orelhinha. E eu vou repetir o processo com a outra orelhinha também. Vocês podem perceber que essa massa parece que está muito mais clara que a cabecinha. É porque a mistura dela foi feita com a maioria da cor em natural. Se eu tivesse feito essa mistura com mais branco, ela não iria escurecer tanto. Então, fica a dica aí. Quando você fizer uma mistura de cor e utilizar a massa natural, ela sempre vai escurecer mais do que a mistura com a massa branca, tá? E aí, eu repeti o processo com a orelhinha. E em seguida, eu vou colar essa orelhinha na cabecinha do ursinho. Então, eu vou utilizar aí a cola branca. E vou passar um pouquinho no lugar que eu quero colocar as orelhinhas. E em seguida, eu vou posicionar. É importante não colocar muita cola para não ficar com aquela marcação, né? Com aquele excesso, aquele brilho que a cola deixa. Então, eu estou colocando bem pouquinho aí. Lembrando que essa orelhinha, ela vai encolher depois que essa massa... E aí, para dar acabamento na orelhinha e para deixá-la bem grudadinha nessa cabeça, eu vou utilizar o pincel modelador. E eu vou alisar aí na parte de trás, puxando essa massa da orelhinha, para deixá-la bem grudadinha na cabeça. Como a massa está muito mole, eu não umedeci. Mas, caso a sua massa esteja um pouquinho mais ressecada, você pode umedecer também com água para fazer essa etapa. E aí, já temos a cabecinha do ursinho. Em seguida, eu vou deixar essa cabecinha secar por mais algumas horas. Então, eu estou utilizando aí um tecido. E eu gosto de dobrar esse tecido e deixar ele de um jeito que ele apoie bem as orelhinhas para que elas não fiquem caídas e não sequem tortas. Enquanto a minha cabecinha vai secando, eu vou modelar aí o narizinho. Então, eu peguei um pedacinho de massa e fiz um rolinho. Coloquei aí no rostinho. E em seguida, eu vou fazer também os olhinhos. Nesse caso, eu não optei por fazer o enxerto branco e pintar depois. Eu quis fazer com o enxerto pretinho direto. Então, eu fiz aí duas bolinhas de massa preta. E eu utilizei a cola branca para poder colar essa massinha na cavidade dos olhos. E aí, eu utilizei a tinta branca para poder fazer o brilhinho dos olhos dele. Então, eu fiz duas bolinhas maiores, seguidas de duas bolinhas menores aí no cantinho dos olhos. Em seguida, para fazer o corpinho do ursinho, eu vou começar a ir fazendo a perninha dele. Então, eu vou pegar a massa e vou fazer um rolinho. E na metade desse rolinho, eu vou dar uma leve achatada. E aí, a parte da frente, eu vou pegar para fazer o pezinho. Então, eu dei uma achatadinha um pouco maior nele. E dei uma afinada um pouco mais aí na parte de trás da perninha. E aí, eu vou colocar na bolinha, vou dar o formatinho aí na parte de trás dela, porque depois eu vou colar. A princípio, não precisa colocar cola, eu só quero mesmo pegar o formato dele aí. E vou repetir o mesmo processo com a outra perninha. Então, eu faço um rolinho. E aí, na metade do rolinho, eu dou uma leve achatada. E na parte da frente, eu achato também, puxando esse pezinho aí um pouco mais. Apoiei também aí na mesa, para poder deixar ele bem retinho. E na parte de trás, eu vou encostar na bolinha aí, para poder pegar o formato. E para fazer os bracinhos, o processo é bem parecido. Então, eu começo aí fazendo uma bolinha. Em seguida, eu faço um rolinho. Dou uma achatadinha aí no meio, para poder puxar essa mãozinha um pouco mais para frente, deixar ela aí mais gordinha. Vou repetir o mesmo processo no outro bracinho. É importante sempre sovar muito bem a massa, para ela não ficar com nenhuma rachadura. E eu estou utilizando aí também a palma da mão, que é para poder deixar ela bem lisinha, bem retinha. Então, repeti o processo aí, fiz os dois bracinhos. Deixei ele levemente achatado. E em seguida, eu vou posicionar ele em cima da bola. Eu também não vou passar cola ainda. Eu vou colocar ele direto aí na bolinha. E vou deixar ele na posição que eu quero. E nessa etapa, é importante centralizar muito bem, deixar tudo na posição certa. Porque eu vou deixar secar durante algumas horas. E depois eu não tenho muito como mudar a posição. Então, o ideal é já deixar na posição certinha. Achatar bem aí. Não precisa passar cola nessa etapa. E vou deixar secar aí por algumas horas, ou de um dia para o outro. O importante é não deixar secar completamente. Porque eu quero que ele tenha ainda um pouco de umidade na massa, para eu poder colar na bola acrílica. Mas eu vou deixar ele reduzir bastante. Aí, ele vai encolher bastante. E só então, eu vou colar na minha bolinha. Eu vou deixar secar aí em cima do EVA. Essa parte que é retinha. A cabecinha, a gente pode deixar secando num tecido. Ou também numa espuma. Em uma região que seja bem fofinha. Bom, e aí já está ganhando formato. Eu vou fazer também o rabinho. Então, eu peguei uma bolinha pequena de massa. Posicionei na parte de trás. Coloquei ele bem embaixo da bolinha. Que ele ajuda também a dar uma segurada nessa bolinha. Bom, eu deixei de um dia para o outro. E aí, eu vou remover esse bracinho e essa perninha. E agora, eu vou colar ele no acrílico. Então, eu estou utilizando uma tesoura aí, para dar uma arranhadinha direta na peça. E vou utilizar a cola de contato, para poder colar esse bracinho no acrílico. Vou utilizar algumas gotinhas somente. Não precisa colocar muito. Até para que ele não escorra e não manche o acrílico. Então, eu posicionei aí de novo. No mesmo lugar. Vou repetir o mesmo processo com o outro bracinho. E depois eu vou fazer a mesma coisa com a cabecinha. Então, eu vou riscar bem o acrílico na parte de cima. E vou colocar a cabecinha. Minha cabecinha está furada aí, porque eu utilizei o palito para poder apoiar. Então, não precisa preencher com massa nem nada. Pode colar direto, até porque a gente vai colocar o cachecolzinho nele, que vai ajudar a sustentar essa cabecinha. Então, eu vou começar. Eu escolhi a massa vermelha para fazer o cachecolzinho dele. Então, eu vou abrir um rolinho. Não muito fino, mas também não muito grosso. Eu vou dar uma achatadinha nesse rolinho, porque eu quero fazer uma tira de massa que encoste tanto na cabecinha, quanto na bola de acrílico. E vai ser essa tira de massa que vai sustentar a cabecinha do ursinho e vai deixar ela mais segura para não descolar. Essa tira tem mais ou menos 1,5 cm a 2 cm de largura. E eu vou utilizar a cola de contato para colar ela no pescocinho do ursinho. Então, eu vou pegar ela aí e vou passar a cola tanto na bola acrílica, quanto na cabecinha do urso. E vou colocar essa tira de massa e com uma esteca, eu vou ajudar essa massa a encostar bem nas duas partes. Eu vou repetir o mesmo processo aí na frente, tomando cuidado aí para não cobrir o rostinho do ursinho. E vou dar esse caimento aí de cachecol para deixar ele bem bonitinho. É importante tomar cuidado com a cola de contato para ela não escorrer. Então, eu estou passando aí bem pouquinho. E estou posicionando aí a abinha do cachecol. E aí, com a sobra da massa, eu vou cortar a outra partezinha do cachecol, a outra ponta dele. E vou utilizar a cola branca para poder fixar em cima do cachecolzinho. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e se inscreve. Compartilha também esse vídeo nos grupos que você faz parte. E ajuda a levar essa aulinha bem bacana para outras pessoas também. E aí, para finalizar esse ursinho, nós vamos fazer a florzinha que está decorando aí o cachecol dele. Essa florzinha você pode fazer ela também num tamanho maior, para utilizar como porta guardanapo, para decorar potinhos, fazer como lembrancinha, o que sua criatividade mandar. Então, eu estou abrindo aí uma tira de massa um pouco mais fina. E eu vou cortá-la mais ou menos aí com uma largura de 2 centímetros. E dessa tira, eu vou fazer 5 pétalas para colocar na florzinha. Eu vou utilizar um cortador redondo, mas você pode utilizar outro tipo de cortador ou cortar diretamente na tesoura também. Caso você tenha dificuldade de fazer dessa forma, você pode também fazer um molde em papel e, em seguida, recortar as pétalas. Ou fazer o olho mesmo com a tesoura, cortando aí certinho e dando esse formato. Então, eu fiz uma pétala aí, deixei a ponta dela um pouco mais fininha. E dei uma dobradinha na parte de baixo, para ela ficar com essa curvatura. Eu vou repetir o processo novamente e vou fazer 5 pétalas iguais a essa. E aí, depois de fazer as 5 pétalas, eu vou cortar a parte de baixo delas, para deixá-las todas do mesmo tamanho. E eu vou utilizar a cola branca para colar todas elas e finalizar essa florzinha. E depois de finalizar a florzinha, eu vou fazer também uma folhinha para decorar o meu cachecol. E vou fixar também, utilizando a cola branca. Vou decorar também com algumas mini pérolas aí, para deixar bem bonitinho. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui para eu saber. E curtir esse vídeo também, para que o YouTube possa entregar para outras pessoas. E se você fizer esse ursinho, não esquece de me marcar também no Instagram, que eu quero ver. E eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o meu Instagram, para você me seguir. E eu espero você aqui no canal, no próximo vídeo. Não esquece também de assistir os demais vídeos que tem aqui na playlist, tem bastante coisa bacana. E se você tiver sugestão de vídeos também, pode deixar nos comentários aqui desse vídeo ou dos outros vídeos também. Tá bom? E é isso. Obrigada para você que assistiu até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.